Jair Bolsonaro assinou hoje três medidas provisórias para combater a questão do desemprego. Uma dessas medidas provisórias, a que permite a volta da redução da jornada e de salário, ela deve sair amanhã no Diário Oficial, foi obtida por nossa analista da economia, Raquel Landim. Confira. A medida traz no texto os principais objetivos. Preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades empresariais e reduzir os impactos sociais provocados pelo enfrentamento à Covid-19. O documento prevê o pagamento do benefício emergencial nos casos de redução de salário e jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato. O empregador deverá informar ao Ministério da Economia a redução da jornada e do salário ou a suspensão do contrato em até dez dias depois de fazer os acordos, que poderão ser individuais ou coletivos. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias. A redução de jornada e salário só será autorizada em 25, 50 ou 70%. O funcionário vai ter um emprego garantido durante o período em que receber o benefício e pelo mesmo tempo do acordo, após o restabelecimento da jornada. Neste ano, o tempo máximo para o pagamento é de 120 dias. Outra medida provisória assinada hoje libera os quase 10 bilhões de reais que vão viabilizar o programa. E a terceira MP, que renova outra medida em vigor até julho do ano passado, prevê a adoção do teletrabalho, antecipação das férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Ela também permite que o empregador suspenda o FGTS até agosto deste ano. Mas o pagamento deverá ser feito em quatro parcelas, que vencem a partir de setembro.